Seja bem-vindo! Vamos agora gerenciar o boletim informativo, que é o sistema que captura e-mails. Vale lembrar que o boletim informativo vai estar disponível em aplicativos, só se você comprou esse aplicativo ou se ele já vem por padrão na sua plataforma. Selecione o aplicativo. Vale lembrar que você pode obter esse aplicativo na nossa loja de aplicativos. E aqui você tem todos os e-mails cadastrados. Aqui tem um monte de e-mail teste, tá? Um e-mail é real. Então todos esses e-mails cadastrados, você pode excluir o e-mail que você não quer que apareça, ele exclui, você pode pesquisar aqui o e-mail, por exemplo, vou pesquisar esse e-mail aqui, ó. Pesquisar, buscar, ele só busca aquele e-mail. Eu posso enviar, enviar um e-mail, atenção que aqui você não cadastra e-mail na newsletter, tá? Você só recepciona, só gerencia o que foi cadastrado pelo seu cliente lá do lado de fora do sistema. Então, se eu clicar aqui em enviar, você tem possibilidade de enviar uma mensagem para esse e-mail, tá? Bastando clicar em enviar. Simples assim. Você pode excluir, clicando em excluir, e assim sucessivamente. Simples assim o gerenciamento. Aqui você tem o total que foi cadastrado, aqui você pode pesquisar, e tá aí o gerenciamento muito fácil do teu sistema de newsletter. Até a próxima!